2024 chegou, mas eu tô com literalmente zero apoiadores no Fortnite. Eu duvido vocês agora, vim aqui na loja e usar o código GabrielGF aí. Eu vou ver os comentários de geral agora, agora. Vocês conseguem ver aqui ó, GabrielGF, mano. Pode escrever, eita, você pode escrever de qualquer jeito, tá vendo aí? Você pode colocar em minúsculo, pode vir aqui ó, colocar em maiúsculo também, tá ligado? E colocar aqui. Agora, comenta aí, eu vou te apoiar. Ou você comenta, eu tô entrando no jogo pra te apoiar. Não vale mentir. Comenta aí.